Amor Amor Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga que vê que nós se ama E não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga que vê que nós se ama E não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você tá vendo Sou problemático com todo o ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Amor, sou esse cara que você tá vendo Sou problemático com todo o ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que nós se ama E esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que nós se ama E esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você tá vendo Sou problemático com todo o ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Amor, sou esse cara que você tá vendo Sou problemático com todo o ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Amor, sou esse cara que você tá vendo Sou problemático com todo o ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Amor, sou esse cara que você tá vendo Sou problemático com todo o ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que eu sou foda na cama Por isso que eu amo